A bronca que tomou, afinal, a mãe dele vive rabiscando, rabisca o olho de preto, rabisca a boca de... Batom! Mas que cor que é o batom? Batom! A boca de vermelho, as unhas de verde, já o irmão de Rodrigo fez um baita de um desenho no braço, ele é sofista e vive rabiscando o mar com sua prancha. Então, o que ele fez no braço? Uma... Batom! Mais uma...